Continuando com o nosso Rota Nordeste, presta atenção agora nas dicas que eu tenho pra você aproveitar pra valer o seu final de semana. Uma delas é aqui onde eu estou agora, Ponta do Pirambu, em Pipa, um deus maravilhoso, onde você pode vir passar todo dia com a família, com seu namorado, com sua namorada. Venha pra cá aproveitar essa piscina, o mar, enfim, fantástico, de repente até fazer uma massagem, olha, vale super a pena, tá bom? Então, é só você conferir essa dica, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, se você está querendo passar o final de semana inteiro aqui em Pipa, a nossa dica de hospedagem você vai conferir agora. A gente está procurando fazer uma estrutura aconchegante, oferecendo um pacote promocional agora pra 7 de setembro, oferecendo chalés pra casais, chalés família, chalés pra casais com espaço privado, pra banho de sol, com piscina hidro. A gente vai buscar trazer um diferencial com espaço amplo, arborizado, dentro das praias mais famosas de Natal. Então, assim, pra quem quiser conhecer um pouco mais da pousada, visite www.pousadosgauchos.com e venha desfrutar o melhor de suas férias aqui em nossa pousada, que a gente vai fazer o melhor pra atender bem. Hoje a gente tem um acesso muito facilitado e perto de Pipa também, que é um dos locais mais famosos e mais procurados aqui de Natal. O pessoal pode aproveitar a noite em Pipa, toda essa badalação, e voltar pra descansar na nossa pousada, que é um lugar tranquilo, aconchegante e de fácil acesso. Vimos visitar. A pousada hoje está estruturada pra receber, em média, 40 pessoas. E temos aí uma estrutura de um aconchego do sul, onde a gente está buscando trazer a nossa cultura. E como vocês podem ver, a gente está com um chimarrãozinho na roda aqui. E esperamos que todos venham, aproveitem e desfrutem de suas férias aqui, com o melhor do nosso atendimento. Todo mundo pode vir, conhecer a pousada dos gaúchos e apreciar o chimarrão, que pra nós é tradição, né? E se você vai ficar em Natal neste final de semana e está a fim de saborear uma deliciosa feijoada, então eu já vou lhe adiantando que a melhor feijoada da cidade você vai encontrar no Chapéu de Palha Grill e Bar Original. Já pensou? É, vai pra lá tomar um chup gelado, ouvir boa música e vai ter um papo com os amigos. Hoje, a partir das 11 horas, você já pode dar uma chegadinha pra lá, que vale super a pena. Olha só! Com um espaço moderno e aconchegante, o Complexo Chapéu de Palha Grill e Bar Original conquista cada vez mais a preferência dos natalenses. Aqui você vai encontrar o melhor da gastronomia, ao som de boa música. O sábado é reservado para a tradicional feijoada completa self-service. As terças e quartas são os dias do Shopping Refill. Beba à vontade das 18 às 22 horas. E ainda todas as noites, você poderá saborear uma deliciosa pizza feita em forno a lenha. Tudo isso numa excelente localização. Avenida Prudente de Moraes, em Lagoa Nova. E agora vamos falar de cultura. Na última segunda-feira, aconteceu na Zona Norte de Natal o primeiro festival literário e cultural da Escola Cristo Rei. E a gente foi lá conferir e eu vou mostrar pra você agora. O último dia 3 de setembro foi dedicado à cultura popular na Escola Cristo Rei, na Zona Norte de Natal. O evento, intitulado o primeiro festival literário e cultural Cristo Rei, teve como objetivo integrar os trabalhos desenvolvidos em sala de aula com a comunidade. Os alunos pesquisaram e descobriram que dentro da Escola Pública, tanto municipal quanto estadual, eles desenvolvem o Proler e pediram pra mim criar outro nome. E nós pesquisamos aqui dentro da escola e descobrimos FLIC, quer dizer, primeiro festival literário e cultural Cristo Rei. Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar de perto com a cultura popular, muitas vezes desconhecidas na maioria das pessoas. O Rio de Janeiro da Câmara Cascudo nasceu na data 30 de dezembro de 1898 e foi na data 30 de julho de 1986. Ele foi historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. A gente escolheu Dave Lugugel porque ele foi um grande folclorista, sabe, pra nossa cultura e por isso que nós escolhemos esse título. Acho bom poder falar pros outros, mostrar o livro, mostrar o que a gente aprendeu desde o início. Na ocasião, poetas e escritores potibares também foram homenageados. O cordel está, já esteve aí no vestibular e tudo mais, né, tá numa força grande, toda forma de literatura eu acho importante. E a pessoa ter um filho poeta, escritor, pontista, cordelista, faz parte da literatura, do ensino. É uma felicidade pra um pai, pra uma mãe e a poesia em si só nos traz alegria, né. Na oportunidade também foi lançado mais uma edição da coleção Cores Vivas. Que é esse livro aqui, que é Pintando e Aprendendo, que nós trabalhamos, está sendo também muito aceito pelas crianças, pelas livrarias. Ainda nem saíram todas as edições porque as livrarias não deram tempo de fazer. E estamos com a mesma coleção Cores Vivas sendo um trabalho voltado pra pintura, onde as crianças, por exigência deles, fizeram com que eu fizesse esse livro. Então tá aí, já viu que o nosso programa tem muita coisa boa pra você aproveitar o seu final de semana, né. Nada de ficar em casa à toa, não é boa não. Vem pra cá, vem se divertir porque, ó, vale super a pena viver a vida e aproveitar momentos inesquecíveis, tá bom? Eu vou dar uma paradinha pro intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua aqui em Pipa porque tem muita aventura só pra você. A seguir você vai ver muita aventura e adrenalina em Pipa. No litoral sul do Rio Grande do Norte. O Vota Nordeste volta em instantes. Vem a saborear o melhor da gastronomia no chapéu de palha, grill e bar original. Terças e quartas é dia de chope refil. Beba à vontade de dezoito às vinte e duas horas. Aos sábados temos a tradicional feijoada. Sirva-se ao som de boa música. Dispomos também de pizzaria com uma variedade de pizzas feitos em forno a lenha. Tudo isso num espaço moderno com brinquedoteca para criançada. Complexo, chapéu de palha, grill e bar original. Avenida Prudente de Moraes, quatro mil e setenta e quatro. Lagoa Nova. Traga sua família para viver momentos de descontração e lazer nas águas do River Park em Pium. Com banho relaxante nas piscinas naturais, cachoeira, playground, piscinas de águas correntes para adultos e crianças, além de diversos brinquedos. Bar e restaurante com comidas regionais e completa petiscaria com música ao vivo aos domingos. Tudo em completa harmonia com a natureza. River Park, Vale do Pium. Parnamirim, apenas oito quilômetros de Natal. Informações 3237-2218. River Park, um banho de alegria. Nord Green Sunset Home Flat. Primando sempre por um atendimento personalizado. Oferecendo conforto e bem-estar aos seus hóspedes. Aqui você vai se sentir à vontade. Seja lazer ou há negócios. Apartamentos modernos e equipados com o que há de melhor. Tudo isso com uma localização privilegiada à beira-mar da Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. Nord Green Sunset Home Flat. Central de Reservas 83-3022-2000. www.nordhotels.com.br A pousada é o Pirata em Muriú, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Equipada com apartamentos aconchegantes, passeios pelo litoral, além de restaurantes e pizzaria, reserva para você uma super promoção. Duas diárias para casais por cem reais. É o Pirata espera por você. Moda, negócios, artesanato, gastronomia e shows culturais. Tudo em um só lugar. 11ª FECERN, a maior feira do comércio e empreendimentos da Zona Norte. De 28 de setembro a 7 de outubro, no Complexo Cultural de Natal. São mais de 200 expositores, mostrando o que há de melhor na Zona Norte. Venha passar momentos de descontração e lazer com toda a família. FECERN, o melhor de Natal está aqui.